Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 16 Na Seara Evangélica Disse Paulo Ai de mim se não pregar o Evangelho Primeira Epístola aos Coríntios Capítulo 9 Versículo 16 Às vezes fugimos ao serviço evangélico justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria Afirmamos-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam Proclamamos-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante Asseveramos-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder Se a criatura humana surgisse instruída no beso, para que a escola na terra? Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso A obra de evangelização e, notadamente, a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita É oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar Recordemos Paulo de Tarso Ele, o apóstico que recolheu apelos diretos do Cristo às sementeiras de luz Foi positivo ao confessar Ai de mim se não pregar o Evangelho E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece Permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para a coisa pior Não, 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 não